Uiá! E eu tinha um companheiro que era o meu irmão E esse choque eu ofereço pro meu pai de nós e bem-vindo O maior dançador do choque E o goitê da Uxureza 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 E a morena sai e fala o que eu te saio Deu uma olhada Já que ela foi dançada A meu irmão, como a moça de canaro, saiu dançando apertar, dançando se me beijar E a morena saiu falando baixinho devagar, e o namoro se arrumou A meu irmão, como a moça de canaro, saiu dançando apertar, e o pai dela não gostou E naquele tempo era assim com ele A meia-noite deu uma brilhada no canto de carrega, e a manor se arrumou E madrugada se acharam novamente, e deu a pau em corrente e abriu a minha brilhada Eu sou um quebra que passa, e eu não isso já permiti, só pra ver o que ia dar A meia-noite deu uma brilhada no canto de carrega, e eu não isso já permiti, só pra ver o que ia dar A meia-noite deu uma brilhada no canto de carrega, e eu não isso já permiti, só pra ver o que ia dar A meia-noite deu uma brilhada no canto de carrega, e eu não isso já permiti, só pra ver o que ia dar A meia-noite deu uma brilhada no canto de carrega, e eu não isso já permiti, só pra ver o que ia dar A meia-noite deu uma brilhada no canto de carrega, e eu não isso já permiti, só pra ver o que ia dar